Eu posso dizer que a pessoa mais importante na minha passagem pelo planeta Terra foi minha mãe. E eu escrevi um poema chamado Mamãe. Foi publicado em Paris aqui no meu livro, Rasgos no Véu da Solidão. Vou recitar esse poema que escrevi relembrando dos dias em que eu chegava na casa dela e ela me acalentava sempre. Mamãe, vou morrer velho e pensando em ti, lacrimejando junto com a chuva a saudade e a lembrança de teu pedido de ser daqui. Toca para mim algumas de tuas canções, dedilhe alguns de teus versos. Cantemos juntos enquanto preparo tua refeição. E vive, filho meu, porque a vida é breve e a alma é vasta. Volta da Grécia, traz-me um regalo de teus panteões. Traz-me a ti, que me ressuscitastes da escuridão eterna. Que tomastes uma vez a acaronte, a passagem minha de ida. E colérico, o obrigastes a devolver minha vida. Vem, filho meu, senta aqui. Canta tua saga, enquanto descasco o arroz. E ponho de molho o feijão. Enquanto amoleço o carbono cristalizado. Que terás de romper.